Opa, tudo bonzinho? Estamos de volta e dessa vez com uma convidada especial. Ela é a Bruna Teste, a nossa redutora-chefe aqui da agência. E aí, beleza? Hoje a gente separou algumas dicas sobre conteúdo para e-commerce. Vamos ver essas dicas depois da vinheta. Bom, eu sentei com a Karina hoje para fazer a pauta desse vídeo e a gente decidiu que ia falar sobre conteúdo para e-commerce. E a gente começou a pontuar algumas coisas, algumas dicas que a gente achava legal e acabamos chamando a Bruna para nos ajudar com essa pauta. Ela começou a dar algumas dicas e aí veio a ideia. Por que não a Bruna participar desse vídeo? Porque ela tem muita dica legal para passar. Então essas dicas, elas vêm, na verdade, de um monte de dúvidas que a gente recebe no dia a dia da agência. E acho que a Bruna vai poder trazer muita coisa legal disso também, que são coisas que os nossos próprios clientes trazem. Às vezes quando um cliente novo chega para fazer conteúdo para e-commerce, coisas do tipo assim, ah, meu produto é muito técnico, é muito difícil de descrever, ou é tudo muito parecido, e eu não tenho o que escrever sobre o meu produto ou o meu serviço. Não é assim, Bruna? É muito assim. As pessoas acabam se atendendo muito aos detalhes técnicos, né? Acabam esquecendo de desenvolver essa descrição do produto, valorizar o produto, e acabam perdendo um conteúdo rico, potencial, que podem desenvolver para esses produtos. Acho que a dica aqui é ir além do básico do conteúdo, explorar outras dúvidas que as pessoas têm. Geralmente quando a gente vai comprar um produto no e-commerce, a gente tem diversas dúvidas a respeito dele, né? Como é que ele funciona? Como é que ele se aplica? Onde é que eu vou poder usar isso na minha casa? Se aquilo realmente serve para aquele uso que eu quero destinar para aquele produto? E muitas vezes a gente não acha isso. Eu arrisco a dizer que na maioria, praticamente todos os e-commerces, eles acabam ignorando essa parte prática do uso do produto e acabam se focando somente na parte mais técnica, mais descritiva mesmo. Então a ideia é abrir os horizontes, tentar imaginar o que as pessoas fazem, o que elas vão querer fazer com esse produto em casa e falar justamente sobre isso. Se a gente está falando de algum produto de roupa, alguma coisa assim, falar sobre moda ou não, né, Bruna? A gente teve uma discussão antes aqui sobre fazer uma descrição temporal ou atemporal. Tem que ter bastante cuidado quando a gente vai descrever um produto, porque cada caso é um caso. Depende do segmento do e-commerce, né? Por exemplo, quando a gente fala de moda, a gente tem que ter aquele cuidado para explorar o que o produto tem, né? Para a gente poder produzir essa descrição de uma maneira legal, bacana, mas cuidando sempre para não, por exemplo, ser muito temporal. A questão de moda, as tendências mudam muito. Cada ano a gente tem uma temporada diferente. Para cada coleção, né, a gente tem características diferentes. Então, por exemplo, eu dizer que uma estampa animal print está super na moda e que vai arrasar, pode não dar certo, porque talvez no próximo ano isso caia. A gente precisa identificar quais são as principais dúvidas que os clientes têm a respeito dos produtos que a gente tem para oferecer. E aí a gente precisa fazer uma pesquisa também na internet para isso, né? O que as pessoas estão procurando, o que elas estão discutindo a respeito do produto que a gente vai descrever num fórum ou nas perguntas de algum site de classificados como... Eu ia pedir que você ia falar em Yahoo Respostas, né? Yahoo Respostas, o Mercado Livre. Então, as pessoas estão falando sobre esse produto na internet, com certeza. A gente precisa monitorar isso, ver o que elas estão falando e explorar. E também monitorar o atendimento da loja. Se tu recebeu e-mails, cada vez que tu recebeu um e-mail de um cliente com uma dúvida, anota isso, porque em algum momento isso vai ser útil para a produção de conteúdo. Isso aí está muito ligado a conhecer muito bem o teu público-alvo. E aí me lembrou uma outra dica, que é a gente saber também como, que linguagem que a gente vai usar e que conteúdo até mesmo a gente vai usar nessa descrição, dependendo muito do público-alvo. A faixa etária, a classe social, uma série de coisas que podem influenciar na maneira como tu vai descrever um produto, porque tem coisas que interessam muito para um grupo de pessoas, tem outras coisas que interessam para um outro grupo. Então na hora de descrever também é bom ter essa ciência do público, qual é o meu público-alvo. Para servir como exemplo disso que a Karina falou, a gente tem muitos produtos que são vendidos tanto para a classe A, quanto para a classe B, ou para a classe C. E eu preciso identificar qual é o público que acessa a minha loja e ter uma comunicação para ele, porque os interesses de uma pessoa no comprar uma televisão de LED, por exemplo, se ela é da classe A, ela vai ter algumas preocupações e ela vai dar valor para algumas características da televisão. Enquanto um público da classe B ou classe C, ele pode ter características completamente diferentes e interesses diferentes em cima do mesmo aparelho. Então não é simplesmente pegar aquilo, aquela descrição que vem da fábrica, reescrever aquilo com as novas palavras e colocar no ar. Eu preciso mastigar essa informação, eu preciso traduzir ela de uma forma que seja mais fácil de entender para o público que eu quero atingir. Outra dica importante também em relação à forma como a gente expõe, como a gente faz essa descrição do produto. As pessoas acabam caindo muito no erro achando que conteúdo é só texto. Mas isso nunca foi verdade, né? Vídeo, imagem, isso conta muito, ainda mais quando a gente está falando de vender um produto. As pessoas, elas querem, além de ver, por exemplo, um produto em um, dois ângulos diferentes, elas querem ver um vídeo daqui a pouco, conhecendo, por exemplo, se for um e-commerce de moda, vendo o calçado que ela vai comprar, vendo como é que ele calça no pé. Então dar essa opção para o consumidor é super importante. Isso ajuda no conteúdo do teu site para o SEO, porque o vídeo e a imagem também são conteúdos, mas também para a experiência do usuário, que é bem isso que tu falou. Às vezes só lendo um texto a pessoa não tem a real noção de como é que aquilo funciona e um vídeo pode ajudar muito. E ainda, complementando, indo um pouco mais além, não só a experiência do usuário, como conversão de fato, né? É muito mais fácil tu convencer uma pessoa de que aquele produto é bom, aquele produto é ideal para ela, ela enxergando o produto e vendo o produto funcionar, do que simplesmente vendo aquilo escrito ou uma promessa em texto. Uma coisa ainda muito importante dentro desse aspecto é cuidar da qualidade, né? Tanto da imagem quanto do vídeo, porque faz toda a diferença. No melhor dos cenários, o ideal seria fazer um vídeo próprio com um demonstrador exibindo o vídeo ali. Isso daria muito mais resultado. Claro que fazer vídeo não é uma coisa barata, né? Então, a gente também não está proibido de usar um vídeo, de repente, que é compartilhado pelo fornecedor, ou encontrar algum vídeo de algum blog que tenha feito um review. De repente, até fazer parceria com algum blogueiro, alguém que faça um review daquele produto para ti. Aproveitando, complementando, complementando ainda mais. Do complemento, do complemento. Do complemento, complemento. Porque a foto também é importante que tenha qualidade, porque às vezes, se é uma foto de alguma roupa, por exemplo, a qualidade da foto, se ela está em alta resolução, ajuda muito a gente a ver detalhes do tecido, de como que ele é. Então, a qualidade da foto também é importante. Não botar qualquer fotinha, uma fotinha pequena que a gente não consiga ver detalhes. Eu recentemente conversei com uma pessoa que justamente vende roupa. E ela disse que teve um incremento muito grande na quantidade de venda, o percentual de conversão que ela tinha, no momento que ela trocou o cabide por uma modelo de verdade. No momento que as pessoas puderam ver realmente alguém vestindo aquela roupa, como que é o caimento dela, isso aumentou muito as conversões. Isso é muito melhor do que tu exibir uma roupa pendurada num cabide, simplesmente. Isso é muito verdade agora. Top Topic. Quando eu entro num site, não é uma pessoa vestindo aquilo. Não sabe como é que cai no corpo. Não desmotiva muito. Outra dica ainda nessa questão da usabilidade, que a Karina tinha comentado, disponibilizar um espaço para avaliação do produto, comentário, interação com a marca, interação entre os consumidores é super importante. Quando as pessoas compram algum produto pela internet e elas se satisfazem com o serviço, com o produto, elas tendem a voltar e comentar, avaliar aquilo positivamente. Então, isso pode fazer também toda a diferença, porque as pessoas buscam hoje em dia saber a opinião de pessoas que já tiveram contato com o produto, com aquela determinada marca, determinado e-commerce, e isso influencia bastante na decisão de compra do consumidor. Essa aprovação social é realmente muito importante. É muito mais valioso eu ver alguém que comprou e usou o produto falando bem dele do que o dono do e-commerce, que é alguém que está querendo vender o produto e é a famosa conversa de vendedor, né? Ela tem menos credibilidade. Agora, existem técnicas que a gente pode usar também para impulsionar esses reviews do usuário. A gente... Existem alguns e-commerce que oferecem desconto na próxima compra para quem voltar na loja e fazer um review. E oferecer um brinde em troca de quem escreveu um review, então tu pode fazer ações de marketing para potencializar isso, fazer com que mais pessoas deixem a opinião delas nas tuas páginas. E isso tu não está gastando, tu não está deixando de lucrar, dando um desconto ali. De repente, isso é investimento em marketing. Pensa que tu está gastando dinheiro com algo que vai te dar um retorno. Tu está, teoricamente, pagando para alguém gerar conteúdo nas tuas páginas que vão ajudar as próximas vendas. Uma outra coisa relacionada a conteúdo que geralmente causa muita dúvida são os produtos iguais com uma pequena variação, como no eletrodoméstico 110, 120, se a gente está falando de um sapato tamanho, 34, 36, cor, vermelho, amarelo, preto, enfim, isso causa muita dúvida porque a gente está falando na verdade do mesmo produto. E aí, o que fazer nesses casos? Eu diria que essa é a questão mais polêmica do conteúdo para e-commerce e é uma coisa que vira e mexe e essa polêmica volta, porque é uma coisa que depende muito da plataforma. tem plataformas que já vem preparada para isso com aqueles seletorezinhos, acaba ficando o cadastro de um produto só com várias opções dentro da mesma página. Mas a gente sabe que essa maravilha toda não acontece em todas as plataformas e às vezes as pessoas são obrigadas a cadastrar realmente vários produtos, vários sapatos iguais, por exemplo, já que a gente está falando bastante de sapato, vários sapatos que são iguais, têm o mesmo nome, muitas vezes até o mesmo código e aí muda a sua cor, que é uma coisa que pode ser um problemão. Isso é um problema em dois aspectos no e-commerce. Se perde muito em trabalho de palavras-chave dentro do SEO e também a experiência do usuário acaba sendo negativada bastante, porque o usuário está navegando, ele entra ali de repente nas cinco diferentes cores do mesmo modelo de calçado, por exemplo, e ele vai encontrar ali a mesma descrição. A impressão até que se dá é de que houve preguiça na hora de produzir esse conteúdo, isso é bastante negativo. Então, o ideal é produzir um conteúdo único, para cada produto, escrever de maneiras diferentes, criando uma descrição rica, na verdade, para cada calçado. Agora, uma dúvida que eu tenho certeza que quem estiver assistindo esse vídeo que a pessoa vai ter é eu tenho milhares de produtos e ai meu Deus, eu vou ter que escrever descrição para todo mundo. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu defino muito a teoria de que a gente não precisa escrever descrição para todos os seus produtos. Obviamente que esse seria o cenário ideal. Então, se tu puder investir, se tu puder investir o teu tempo, investir de repente o dinheiro com alguém que faça descrição para ti, isso seria o ideal. É o que se espera, é o que tu vai ter realmente o melhor resultado. Mas muitas vezes é inviável. Tu tem lá, sei lá, seis mil produtos cadastrados na tua plataforma, fica inviável te escrever seis mil descrições. Então, tu tem que selecionar estrategicamente quais produtos que tu quer aparecer nos resultados de busca. Quando a gente está falando de conteúdo único, a gente está principalmente preocupado com o resultado que o SEO vai te trazer. Então, escolhe estrategicamente quais os produtos que tu gostaria de aparecer nos resultados de busca do Google. Pega um produto de cada tipo de categoria, um produto que seja significativo, que tenha um volume de busca, um produto que tenha, que tu consiga ser mais concorrente, um produto que tenha exclusividade ou que tenha uma lucratividade maior. Enfim, usa um desses critérios para escolher os produtos e começa a escrever a descrição por eles. O que não pode acontecer é o que eu vejo muito, tipo, ah, eu não consigo, não vou conseguir fazer descrição para todo mundo, então eu não vou fazer nada de descrição. É um erro, o Google analisa cada página individualmente, cada página tem a sua história. Então, se tu tiver uma página com conteúdo único, conteúdo rico, ela vai aparecer bem e as outras duplicadas não vão aparecer. A questão é que precisa ter consciência de que isso vai acontecer. Aquelas páginas que tem conteúdo duplicado não aparecem, mas se isso estiver dentro da tua estratégia não vai ter problema nenhum. Tem uma coisa a respeito das imagens que a gente não falou antes, mas que a gente precisa chamar a atenção, que usar imagens, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não abusar, principalmente do tamanho delas, né? É muito legal ver uma imagem em autodefinição, é muito legal porque isso dá uma experiência bacana para o usuário. Porém, quando a gente faz, quando a gente carrega uma imagem em alta resolução, ele deixa a página muito lenta, por causa que tem que fazer download daquela imagem e tal, e isso prejudica um pouco a experiência do usuário, principalmente se ele estiver navegando de mobile, que é uma tendência muito forte hoje em dia. Então, a melhor prática nesse caso é só exibir a imagem em autodefinição após uma ação do usuário, no momento que ele demonstrou que ele quer ver aquela imagem em autodefinição. Ou ele clica no botão, ou passa o mouse por cima, aí sim a gente faz o download da imagem em alta. Caso contrário, deixa a imagem lá embaixo na resolução mesmo, só para ele saber que aquela imagem existe e que está disponível para ele. Quando a gente está falando de e-commerce, muitas vezes as páginas, muitas vezes não, acho que todas as vezes as páginas de categorias são melhores e mais fáceis de trabalhar no SEO do que as páginas de produto, por uma série de motivos. As páginas de categoria, naturalmente, elas já são páginas mais fortes. Se a gente investir no SEO, em conteúdo nelas, a nossa chance de aparecer para uma palavra-chave mais concorrida é bem maior, não é? Geralmente, a página de categoria é uma página muito pobre, uma página sem conteúdo, uma página somente com uma listagem de produtos ali. E quando a gente consegue criar uma página de categoria que seja rica, que tenha informação e que dê uma experiência melhor de navegação para o usuário, a gente consegue se diferenciar muito fácil dos outros concorrentes porque a grande maioria vai fazer o e-commerce igual todo mundo faz, que é aquela listagem de produtos simplesmente na página de categoria. Até porque a página de categoria ela é uma página que perpetua, olha a palavra bonita. Perpetua, a palavra bonita. Perpetua, tá certo? Perpetua. Não é melhor perguntar para alguém de conteúdo perpetua. Tá certo. Então, é uma página que perpetua por muito mais tempo no site porque os produtos, geralmente os produtos vão rodando, vai saindo alguns produtos de linha, vão entrando novos e nisso a gente faz os novos cadastros, as novas URLs e a categoria está lá firme e forte, cultivando um link building ali ao longo do tempo, enfim, ela se torna uma página muito forte. Então, por isso que o conteúdo tem muito a agregar numa página de categoria. E por falar em link, essa página de categoria ela é uma das páginas que mais recebe link também. Então, quando a gente está falando daí já saindo um pouco aqui da parte de conteúdo, se a gente falar do link juice, que é distribuído dentro do site, a página de categoria é uma das páginas que mais recebe links. Então, ela é muito forte nesse quesito de link juice dentro do site também. Mas não vamos entrar nessa parte técnica não. Então, a abordagem que a gente usa nessas inscrições de categoria, elas precisam ser bem genéricas, porque de repente a gente está trabalhando com produtos de diferentes marcas, produtos diferentes que acabam rodando, uns saem, outros entram. A gente tem que gerar então um conteúdo mais genérico para essas páginas mesmo. Então, quer dizer que você chegar lá no site do fabricante do meu produto, tiver um conteúdo bem estruturado, com umas imagenzinhas ali, um videozinho demonstrando, é barbada, copiar, colar no meu site e ser feliz. Só que não. A gente não deve duplicar conteúdo. O conteúdo, o Google sempre preza pela experiência do usuário. Então, imagina que alguém vai no Google e faz uma pesquisa qualquer a respeito de uma palavra-chave, um assunto, um tema que ele esteja procurando. O Google sempre vai tentar trazer dez resultados diferentes que abordem o mesmo tema. Não faz sentido para o próprio usuário que está fazendo uma busca ver duas, três vezes o mesmo conteúdo no resultado de busca. Por isso que o Google sempre tenta trazer conteúdos diferentes. E para que o teu conteúdo apareça bem, para que tu ganhe posições no resultado de busca, tu precisa ser diferente. Tanto pelo fato do Google priorizar o conteúdo único, como aquilo que a gente tinha falado antes também de dar experiência única para aquele público-alvo que tu quer atingir. O conteúdo que o fabricante fez não necessariamente é o conteúdo que o teu público-alvo gostaria de consumir. Então, o que a gente pode absorver de todas essas dicas é de que investir em conteúdo, quando a gente está falando em e-commerce, é extremamente rentável, é super importante para o trabalho de palavras-chave de SEO, o posicionamento do teu e-commerce lá na página de busca orgânica e é super importante para a experiência do usuário. Então, essas foram as nossas dicas de conteúdo para e-commerce. Se gostou, dá um joinha no vídeo. Se tu gostou da minha participação, também não esquece de deixar um comentário ali pedindo para eles, por favor, me convidarem de novo que eu adorei participar do vídeo. E se tiver bastante comentários, a gente vai convidar de novo mesmo, hein? Olha aí, ó. Não esquece de assinar o nosso canal e até a semana que vem. Até a próxima semana. Tchau, gente. Vem para a chapa. A partir de agora, qualquer coisa que a gente faça aqui está sujeita a entrar nos erros de gravação depois porque já está... Já estou tendo a certificar a pessoa de corpo inteira porque eu tenho certeza que você vai ficar assim, hein? Fica igual aquelas meninas do Tentação, lá no mercado, não é? Karina, lembra do Fantasia que tinha que dizer o nome? Isso. Jogava bola, falava Karina. Não, eu amo. Ah, a Bruna. A Bruna. Novinho. O Camilo podia colocar uma chupeta agora e um negocinho de nenê. Não, faz isso. Não. É tarde agora, Ju. Estamos de volta e dessa vez com uma convidão. Não. Tu tá igual um final no Fauru. Oi, Fênix. Eu sou a Bruna. Eu sou bem rã, Fihão. E eu penso a mim que eu sou que eu sou que uma maravilha mulher. Tudo bom? Sim. Tudo bom. Muito bom. Eu entro como uma convidão. 1,5 mil dólares. Lauren Y. Lauren Y. Dólar 1 cent. O que será que é? Produção igual. Produção igual. Produção igual. Produção igual. Tá. Olha a Bruna. Olha a Bruna. Suando. A Bruna querendo aparecer no museu de gravação. 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 Agora a gente tem que contar a verdade, né, gente? Grande mistério. A gente pode deixar o mistério aí pro próximo vídeo. Grande mistério é esse, ó. A gente tá em cima de banquinhos. Aaaaah. A Bruna, na verdade, é muito mais alta que a gente. Fica aqui, fica aqui, Bruno. Fica aqui. Fica ali, querendo.